Me Olhas E Tuas Palavras São Quando Amanhã Chegar Vou Te Esperar Sorrindo Pra Te Dizer Feliz Que Te Desejo Tanto Amanhã Quero Te Dar Amor Igual A Uma Rosa Quando Um Forte Brilha O Sol E Eu Te Direi Quase A Meia Vote Que Tempo Nessa Noite Que É Só Nossa Não Demora Passar Apaga Essa Luz Que Eu Tenho Tanto Amor Pra Te Dar E Eu Te Direi Quase A Meia Vote Que Tempo Nessa Noite Que É Só Nossa Não Demora Passar Apaga Essa Luz Que Eu Tenho Tanto Amor Pra Te Dar Despertas E O Teu Riso É Como O Dia Iluminando Tudo Me Beijas E A Ternura De Tuas Mãos Me Acaricia Todo Perguntas E Eu Te Respondo E Eu Te Respondo Quando Amanhã Chegar Vou Te Esperar Sorrindo Pra Te Dizer Feliz Que Te Desejo Tanto Amanhã Quero Te Dar Amor Igual A Uma Rosa Quando Um Forte Brilha O Som O Som E Eu Te Direi Quase A Meia Vote O Tempo Nessa Noite Que É Só Nossa Não Demora Passar Apaga Essa Luz Que Eu Tenho Tanto Amor Pra Te Dar E Eu Te Direi Quase A Meia Vote O Tempo Nessa Noite Que É Só Nossa Não Demora Passar Apaga Essa Luz Que Eu Tenho Tanto Amor Pra Te Dar E Eu Te Direi Quase A Meia Vote O Tempo Nessa Noite Que É Só Nossa Não Demora Passar Apaga Essa Luz Que Eu Tenho Tanto Amor Pra Te Dar E Olhas E O Brilho É A Luz Obrigado.